Abra a mala, solta o som, que forrozão atual hoje chegou Forrozão Atual Boys É, tem gente aí, mas eu entro descalço de fininho pra ninguém me ouvir Se você me permite fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz a bomba de yoga, não acorda mesmo, deixa a primeira ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar, se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir E se for pesadelo que não é nada demais, a mão gostosa é escondido de papai Se a porta bater, o cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir E se for pesadelo que não é nada demais, a mão gostosa é escondido de papai É, tente aí, mas eu entro descalço de fininho pra ninguém me ouvir Se você me permitir fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar, mas não deixa a time ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar, se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir E se for pesadelo que não é nada demais, como gostoso é escondido de papai Se a porta bater, o cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir E se for pesadelo que não é nada demais, como gostoso é escondido de papai Ai, 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 amor gostoso é escondido de papai Ai, 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 amor gostoso é escondido de papai Bora Flávio, terras, rapaz É nóis chegando com força, seu rim Lucas e o escorte sensação Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta a pó Lucas e o escorte sensação Lucas e o escorte sensação Quem já curtiu esse pancadão, entra na memória e não vai sair mais É no swing da guitarra do teclado solta a voz Quem quiser curtir, vem curtir com a tua voz Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar dançar o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar dançar o chão levanta a pó Vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar, meu forró, pra você dançar o chão levanta Mas meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar E quando eu topo esse meu forró, todo mundo dança arrojando o nó Vem pra cá, não fique aí parada, fica o miudinho que mexeu, desce o engano Quem já curtiu esse bancadão, fica na memória e não, vai sair mais Eu não soube que tá a guitarra, do teclado solta a voz Quem quiser curtir, vem curtir com a tua voz Eu vou tocar, meu forró, pra você dançar o chão levanta Mas meu forró, vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar, meu forró, pra você dançar o chão levanta Eu vou tocar, mais meu forró, vou tocar, dança, dançar Ao viver, show seu menino Bora, rodinho rapaz, chama seu menino Atual, boysley, bora, bora Lucas e o Skorts Sensação Chamando o balanço Isso aqui é forrozão atual, boy, sorrir Forrozão atual, boy Sou aqui do sul da roça Tenho as mãos grossas por causada e chada Por isso que o pai delegou Tem suor na pavé e ela é formada Lucas, tio esporte, sensação É pobre e ela é de família rica Vou fazer o que manda o coração Eu vou ficar com ele me querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garrupa da minha cela Eu e meus cavalheiros Eu que os pais dela não me aceitam, então fugir alguém me resta Eu e meu cavalheiros Eu vou levar ela simbora na garrupa da minha cela Eu e meus cavalheiros Eu que os pais dela não me aceitam, então fugir alguém me resta Eu e meu MS Gravações, rapaz Vai, vai, bora, João Sou aqui do sul da roça Tenho as mãos grossas por causada e chada Por isso que o pai dela é contra Suor na pavé e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou fazer o que manda o coração Eu vou ficar com ele me querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garrupa da minha cela Eu e meus cavalheiros Eu que os pais dela não me aceitam, então fugir alguém me resta Eu e meu cavalheiros Eu vou levar ela simbora na garrupa da minha cela Eu e meus cavalheiros Eu e meus cavalheiros Eu que os pais dela não me aceitam, então fugir alguém me resta Eu e meus cavalheiros Eu e meus cavalheiros E ela é seu menino Bora, Flávio, Teclas, rapaz Eu vou levar ela simbora na garrupa da minha cela Eu e meus cavalheiros Eu e meus cavalheiros Eu que os pais dela não me aceitam, então fugir alguém me resta Eu e meus cavalheiros Eu vou levar ela simbora na garrupa da minha cela Eu e meus cavalheiros Eu que os pais dela não me aceitam, então fugir alguém me resta Eu e meus cavalheiros É ao vivace, é ao vivace Lucas e o esporte sensação Ha, 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 ha Essa porra E essa é pra recordar Forroção atual, boys Em qualquer lugar Lucas e o esporte sensação Eu e meus cavalheiros Esperando o dia em que você Com o olhar vai me lutar Mas você não liga, não está nem aí Pro que faço, pro que digo E quero dizer Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração quer você Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração quer você Em qualquer lugar onde você está Eu sempre fico a te olhar Esperando o dia em que você Com o olhar vai me lutar Mas você não liga, não está nem aí Pro que faço, pro que digo E quero dizer Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração quer você Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração quer você Um brejão futebol clube Bora Salvador Ferreira, rapaz Lucas e o esporte sensação Era morador do sertão Marca de calor na mão lá do interior Mas mora na cidade Procura melhora Encontrei o amor Lucas e o esporte sensação O doutor André saca a bobo Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar Aí nasceu o amor E o Matute se apaixonou Pela menina da cidade Filha do Dodô Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, negra Desiste, não vou E o Matute se apaixonou Pela menina da cidade Filha do Dodô Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, negra Desiste, não vou É o vivaço, seu rininho Atual voz Forrozão Atual voz Era morador do sertão Marca de calor na mão lá do interior Mas fui morar na cidade Procura melhora Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Com estrutura dessa acabou O jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar Aí nasceu o amor E o Matute se apaixonou Pela menina da cidade Filha do Dodô Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, negra Desiste, não vou E o Matute se apaixonou Pela menina da cidade Filha do Dodô Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, negra Desiste, não vou É o vivaço, papá Lucas e o Escorte Sensação Aô, porrozão Bora meu parceiro Roniel Diretamente do braço E aquele abraço, hein Chama, velho Forrozão Atual Lucas e o Escorte Sensação Eu tava procurando Mas eu encontrei E agora estou aqui falando Foi um erro mais lindo Que eu acertei Você, você Virou o meu mundo De ponta cabeça Seu dia do amor Duvidei Hoje eu tenho certeza Tira o certo Bem na mosca Eu nem mirei Quando acertei sua boca Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Foi uma vida toda Ai, ai, ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Foi uma vida toda Ai, ai, ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Chama seu menino Bora, Flávio Teclas, rapaz Meu parceiro Manel De Brasília Aquilo abraço, hein Tamo junto Bora E amar não tava nos meus planos Não tava procurando Mas eu encontrei E agora estou aqui falando Foi um erro mais lindo Que eu acertei Você, você Virou meu mundo De ponta cabeça Se o dia do amor Duvidei Hoje eu tenho certeza E aí Tira o certo Bem na mosca Eu nem mirei Quando acertei sua boca Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Foi uma vida toda Ai, ai, ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Foi uma vida toda Ai, ai, ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Ralti, vem Bora seu menino Ai, tu quer forró, é Pois toma nos peitos Seu menino Bora meu parceiro Flávio em CDs, hein Divulga aí que é sucesso Meu irmão Lucas e o Escorte Sensação Forrozão Atual Bora balançar Bora balançar E comer água Seu menino Meu parceiro Genu Rapaz Tamo junto, hein Galerinha dos cupins Eu vou seguir Seus passos Buscar seus abraços Pelo mundo afora Lucas e o Escorte De sensação Amor que me devora Eu vou contando estrelas Esperando vê-la No céu a brilhar Vou escrever nos muros Que por Deus eu juro Eu vou te namorar E ai E se eu disser que te quer Acredita, acredita Que meu coração te espera Menina bonita E se eu disser que te amo Não é brincadeira Quando meu coração ama É pra vida inteira E se eu disser que te quer Acredita, acredita Que meu coração te espera Menina bonita E se eu disser que te ama Não é brincadeira Meu coração quando ama E é pra vida inteira Bora meu parceiro Vanderlei Divulga que é sucesso Eu vou seguir seus passos Buscar seus abraços Pela noite afora Vou roubar seus beijos Matar meus desejos Amor que me devora Eu vou contar as estrelas Esperando vê-la No céu a brilhar Vou escrever nos muros Que por Deus eu juro Eu vou te namorar Joga pra cima E se eu disser que te quero Acredita, acredita Que meu coração te espera Menina bonita E se eu disser que te amo Não é brincadeira Meu coração quando ama É pra vida inteira E se eu disser que te quero Acredita, acredita Que meu coração te espera Menina bonita E se eu disser que te amo Não é brincadeira Meu coração quando ama É pra vida inteira Meu parceiro Manel Diretamente em Brasília Aquele abraço Tamo junto Lucas Pio Escorte Sensação Jáuns Mais uma no nosso éließen Seu menino Essa aqui é nossa Fauna Porrozão Atual Boys Chegando com Forro No baile ela se solta, com seu cupinho bonitinho, ela chama a atenção, mas ela só me provoca, descendo linda na minha frente, meu Deus que tentação. É bola gostoso que eu quero ver, seu jeito bonitinho me chamando de bebê, é bola gostoso vai até o chão. É bola gostoso que eu quero ver, seu jeito bonitinho me chamando de bebê, é bola gostoso vai até o chão. No baile ela se solta, com seu cupinho bonitinho, ela chama a atenção, mas ela só me provoca, descendo linda na minha frente, meu Deus que tentação. No baile ela se solta, com seu cupinho bonitinho, ela chama a atenção, mas ela só me provoca, descendo linda na minha frente, meu Deus que tentação. É bola gostoso que eu quero ver, seu jeito bonitinho me chamando de bebê, é bola gostoso vai até o chão. É bola gostoso que eu quero ver, seu jeito bonitinho me chamando de bebê, é bola gostoso vai até o chão. E essa é bola gostoso que eu quero ver, seu jeito bonitinho me chamando de bebê, é bola gostoso vai até o chão. E essa é bola gostoso que eu quero ver, seu jeito bonitinho me chamando de bebê, é bola gostoso vai até o chão. E essa é bola gostoso que eu quero ver, seu jeito bonitinho me chamando de bebê, é bola gostoso vai até o chão. E essa é bola gostoso que eu quero ver, seu cupinho bonitinho me chamando de bebê, é bola gostoso vai até o chão. É bola gostoso que eu quero ver, seu cupinho bonitinho me chamando de bebê, é bola gostoso vai até o chão. É bola gostoso que eu quero ver, seu cupinho bonitinho me chamando de bebê, é bola gostoso vai até o chão. É bola gostoso que eu quero ver, seu cupinho bonitinho me chamando de bebê, é bola gostoso vai até o chão. É bola gostoso que eu quero ver, seu cupinho bonitinho me chamando de bebê, é bola gostoso vai até o chão. Lucas e o Escorte Sensação Lucas e o Escorte Sensação E olha ela, e olha ela, a filha de papazinho e vem dançar na favela, e olha ela, ele foja na solução, descida sua e boca perto do chão e o paredão. E olha ela, e olha ela, a filha de papazinho e vem dançar na favela, e olha ela, ele foja na solução, descida sua e boca perto do chão e o paredão. Ela bate o bobo no paredão, ela bate o bobo no paredão, ela bate o bobo no paredão, descendo, descendo e vai descendo até o chão. Ela bate o bobo no paredão, ela bate o bobo no paredão, descendo, descendo assim seu menino. Bora, bora. MS Gravações Meu parceiro Naldo, rapaz, diretamente de Brasília, que lá abraço meu irmão. E olha ela, e olha ela, a filha de papazinho e vem dançar na favela, e olha ela, ele foja na solução, descida sua e boca perto do chão e o paredão. E olha ela, e olha ela, a filha de papazinho e vem dançar na favela, e olha ela, ele foja na solução, descida sua e boca perto do chão e o paredão. Ela bate o bobo no paridão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Ela bate o bobo no paridão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Ao vivo hein, MS gravando, dá bem seu menino Chama, chama, chama no popó, bora, bora Lucas e o Escorte Sensação Ha 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 Pini Caveinha, Pini Caveinha Agora é diferente, é no solinho da rodinha Pini Caveinha, Pini Caveinha Agora é diferente, é no solinho da rodinha Lucas e o Escorte Sensação Ha 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 Forrozão atual, Boris Olha, montei um repertório com hit pisadinha No hit da safone, também da pisadinha Montei um repertório com hit pisadinha No pole da safone, também da guitarrinha Montei meu repertório com hit pisadinha No pole da safone, também da safone, também da pisadinha No pole da safone, também assim Ha ha Pini Caveinha, Pini Caveinha Agora é diferente, é no solinho da rodinha Pini Caveinha, Pini Caveinha Agora é diferente, é no solinho da fodinha Olha aí, Jonathan Felipe Montei um repertório com hit pisadinha No fole da sanfone e também da guitarrinha Montei meu repertório com hit pisadinha No fole da sanfone e também da guitarrinha Montei meu repertório com hit pisadinha No fole da sanfone e também da guitarrinha Montei meu repertório com hit pisadinha No fole da sanfone e também da guitarrinha Fini, coveinha, fini, coveinha Agora é diferente, é no solinho da fodinha Fini, coveinha, fini, coveinha Agora é diferente, é no solinho da fodinha Fini, coveinha, fini, coveinha Agora é diferente, é no solinho da fodinha Decoando nas paletas, meu irmão Bora, velho Chama no físico Lucas, tio escorte, sensação Forrozão atual, boys Falando de amor, de amor, de amor Chegou, dengou, sorriu, beijou Sem mim, chonei Fugiu com o coração do cantor Já sei, procurei Tô feliz, encontrei Lucas, tio escorte, sensação Carinho só pra estar se for pertinho Vixe Maria, coisa linda de papazinho cheirar Ô, senta aqui no meu colinho, papazinho quer namorar Vixe Maria, coisa linda de papazinho cheirar Ô, senta aqui no meu colinho, papazinho quer namorar Isso é Forrozão atual, boys Chegou, dengou, sorriu, beijou Sem mim, chonei Fugiu com o coração do cantor Já sei, procurei Tô feliz, encontrei Vem pra mim, meu denginho Carinho só pra estar se for pertinho Vixe Maria, coisa linda de papazinho cheirar Ô, senta aqui no meu colinho, papazinho quer namorar Vixe Maria, coisa linda de papazinho cheirar Ô, senta aqui no meu colinho, papazinho quer namorar Lucas e o Escorte Sensação Ha, 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 ha É pra apaixonar seus corações Alô, bandeira, rapaz Tamo junto Forrozão atual, boys Lucas e o Escorte Sensação Todos os meus sentimentos, todos os meus Uma forma bem simples pra te conquistar Será se tô gostando mesmo de você Olhando nos teus olhos posso perceber O quanto eu sinto a falta de você Mas os meus olhos tristes foram de amor Aprendendo com a vida que se enganou Te amar foi bom, mas você me enganou Mas os meus olhos tristes foram de amor Aprendendo com a vida que se enganou Te amar foi bom, mas você me enganou Escrevi um bilhete pra dizer te amo Todos os meus sentimentos, todos os meus sentimentos em plano Você me enganou Mas os meus olhos tristes foram de amor Aprendendo com a vida que se enganou Te amar foi bom, mas você me enganou Te amar foi bom, mas você me enganou Essa é nossa, rapaz Alô, Flávio Tecos, rapaz Falando de amor Lucas e o Escorte Sensação Eita, seu milim Essa quebra é detonando os paredões de som Meu parceiro aí, o rapaz detonando tudo ao rio Forroção atual, Boris Eu tô lançando esse passinho As alvinhas vão pirar Bate o rabitão com pulsa Bate o rabitão no ar Eu tô lançando esse passinho As alvinhas vão pirar Bate o rabitão com pulsa Bate o rabitão no ar Lucas e o Escorte Sensação Presta atenção nesse passinho Que eu vou lançar Ou preste atenção nesse passinho Que eu vou lançar Bate com o bumbum novinha, bate o rapitão no ar Bate com o bumbum novinha, bate o rapitão no ar Bate com o bumbum novinha, bate o rapitão no ar Bate com o bumbum novinha, detona Flávio Teclas, seu menino Saclé, Cdc, o moral de riacho frio, seu menino Divulgar, ele é Eu tô lançando esse passinho, as novinha vão pirar Bate o rapitão com força, bate o rapitão no ar Eu tô lançando esse passinho, as novinha vão pirar Bate o rapitão com força, bate o rapitão no ar Preste atenção nesse passinho que eu vou lançar Preste atenção nesse passinho que eu vou lançar Bate com o bumbum novinha, bate o rapidão no ar Bate com o bumbum novinha, bate o rapidão no ar Bate com o bumbum novinha, bate o rapidão no ar Bate com o bumbum novinha, desce novinha senhor Na bregadeira do sucesso em, a tua voz Joga pra cima senhor Bate com o bumbum novinha, bate o rapidão no ar Bate com o bumbum novinha, bate o rapitão no ar Bate com o bumbum novinha, bate o rapitão no ar Bate com o bumbum novinha, bate assim ó Bate com o bumbum novinha, ouve, deixa o seu menino Chama o Flávio Teclas, bora, bora, yeah Isso, aqui é porrozão a tua voz Meu parceiro Jair Lúcio Capaz Joga a água, seu menino Bora, meu parceiro, uma cena palestina, meu irmão Divulga aí que é sucesso, hein? Bora M.S. gravando tudo ao vivo, hein? Forroção Atual Boys Joga água no terreiro que a poeira levantou Atual Boys chegou Lucas, eu estou de sensação Atual Boys chegou Joga água no terreiro que a poeira levantou Atual Boys chegou Atual Boys chegou Atual Boys chegou E nasceu no interior A dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo E nasceu no interior A dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo E joga uma mão embaixo A outra na cabecinha Balança, 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 sento E joga uma mão embaixo A outra na cabecinha Balança, 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 sento Eu disse tchá, 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 t E joga água no terreiro que a poeira levantou A tua boy chegou A tua boy chegou E joga água no terreiro que a poeira levantou A tua boy chegou E nasceu no interior a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo E nasceu no interior a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo E joga uma mão embaixo, a outra na cabecinha Balança, 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 cinto E joga uma mão embaixo, a outra na cabecinha Balança, 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 cinto E eu disse tchá, tchá, tchá tchá tcha 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 T Lucas e o Escorte Sensação Final de semana eu já começo a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope gelado Forçar a coladinha, um bocadão bem animado Final de semana eu já começo a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope gelado Dançar a coladinha, um bocadão bem animado Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um bocadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o bocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o bocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda Que esse bocadão é show Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda Que esse bocadão é show Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um bocadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o bocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o bocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda Que esse bocadão é show Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda Que esse bocadão é show Oh, 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 oh E aí 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 E aí